Mesmo diante de tudo, amar. Mesmo diante de todas as situações, nunca deixem de amar um ao outro. Oi amor, tudo bem? Já tô aqui quase pronta e tô esperando ansiosamente. Porque chegou o grande dia que a gente esperou tanto por isso, né? Obrigada por tudo que você faz por mim, por cuidar da nossa família e por ser essa pessoa tão especial na minha vida. Tchau! E hoje vocês pedem para que Deus torne sagrado o que vocês sentem um pelo outro. Tchau! 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 Vocês jamais se esqueçam desta noite Desta união Deste sacramento Chamado amor É de livre e espontânea vontade Que o fazeis Eu te recebo, Mariana Por minha esposa Eu te recebo Por meu esposo Ninguém separe O que Deus uniu Vocês já são marido e mulher Perante Deus, perante a igreja Podem celebrar este momento com um beijo nupcial Eu te recebo, Mariana Recebo esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Recebo esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Eu te recebo, Mariana Eu te recebo, Mariana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.